Fala galera tudo certo tudo beleza seguinte galerinha vídeo de hoje é um unboxing tá um aparelho celular aí simples básico porém com preço aí bem acessível é todos os canais aí que fazem reviews um box de celulares são apenas celulares top de linha e como nosso canal é controvérsia algumas coisas a gente vai fazer um box de um aparelho aí bem simples aí que vai fazer aí pessoa pessoas que não buscam aparelhos tão evoluídos aí em capacidade que não conhecem este aparelho que tem uma dúvida na hora de fazer a compra por um aparelho mais simples ok então a ideia do vídeo é essa é trazer um vídeo aí mais direcionado a quem quer apenas o uso de um celular para ligações e uso de rede social e este aparelho vai servir muito bem beleza então acompanha o vídeo aí qualquer dúvida deixa os comentários aí embaixo aí se inscreve no canal ativa as notificações para não ficar por fora dos próximos vídeos beleza só lembrando pessoal a quem deseja fazer um curso de manutenção em aparelhos celulares vou estar deixando o link aqui embaixo aqui tá é um curso renomado aí com um dos melhores técnicos em manutenção de aparelhos celulares no brasil beleza dá uma passada lá clica no link confere o curso aí beleza então forte abraço e vamos para o vídeo aparelho celular aqui tá é um nutilaser ms 40g ok estou aqui para fazer propaganda nutilaser tá mas sim para falar do aparelho e o motivo desse vídeo aqui é para fazer um comparativo se você não precisa quiser patrocinar a gente aí beleza perguntaria muito lhes fortalece aí é o seguinte pessoal esse é um aparelho que tem uma tela de 4 polegadas processador quadro core spraytune e 3g apenas mas já ajuda aí tem uma armazenamento de 8gb uma câmera traseira de 5 megapixels frontal 2 megapixels bateria deixa eu desejar 1.400 miliamperes hora sistema operacional android 8.1 que é o android óleo versão google tá e é mais recente aí é muito bom pessoal e ela é dual chip tem conectividade wi-fi do porte dele bluetooth 4.0 e aqui tem as dimensões dele com peso de 115 gramas e motivos desse vídeo pessoal é pra gente refletir um pouco fazer um comparativo aí ok eu vou estar abrindo esse aparelho que vai estar lacrado aqui e vamos retirá-los retirá-los da embalagem que eu vou guardar caixinha para cá e aqui temos o aparelho tá e aqui temos o aparelho tá vamos ver primeiramente o que tem aqui dentro temos um manualzinho tá e temos carregador com USB tá temos a bateria e temos a bateria temos a tampa traseira e de brinde temos a tampa traseira e de brinde temos a película e de brinde tem a capa traseira e vinda temos a capa traseira e aqui temos o aparelho Temos o aparelho e a película, aqui está o aparelho, como vocês podem ver com as configurações Aparece o aparelho bem compacto, tamanho muito bom, que é bom para uso pessoal que não deseja muito de sistema do aparelho Qual é o intuito do vídeo pessoal? O intuito do vídeo é que existe aí no mercado alguns aparelhos que são muito bem mais caros que isso E a minha ideia foi levantar uma pergunta, compensa você que está gastando 500 reais, 600 reais para ter um aparelho que faz as mesmas funções Que é esse carinho aqui, esse carinho aqui custou para mim, 245 reais, ou seja, tem bastante diferença aí de preço E as funções são as mesmas, porque custou apenas isso para mim, ele estava no valor de 300 reais E eu fiz uso de cupons e fiz compra pelo aplicativo, ou seja, ele sai mais em conta Depois eu vou dar essa dica aí para vocês aí futuramente É isso aí pessoal, não vou estar ligando o aparelho, porque aí já parti para funcionar o aparelho Se alguém questionar aí nos vídeos, depois eu posso gravar um vídeo aí com o uso dele, ok? É mais um unboxing mesmo, para mostrar o que vem no aparelho Além do aparelho, vem com a capinha, vem com a película, então ajuda muito aí na hora que você está procurando Caso você não encontre aí para ele aí, ok? Então é isso aí pessoal, mais uma dica do canal aí Se gostou deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que está querendo comprar um celularzinho aí Que não está querendo gastar tanto aí, beleza? Então um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo